A creche José Balduino de Campos fica localizada na rua Carlos Canova, no Jardim Alice, e desde outubro do ano passado estava em obras. A unidade, que continuou em funcionamento durante todo o processo, agora conta com uma infraestrutura mais apropriada ao número de crianças atendidas. Ela ganhou duas novas salas, recepção, secretaria, diretoria, sala de reuniões, casa de exiladoria, além da reforma no parquinho da unidade. A área total de ampliação foi de cerca de 345 metros quadrados. Segundo a Secretaria de Engenharia, o investimento da ação foi de aproximadamente R$ 1,870,000. O prazo de conclusão dessas obras era de 12 meses, e a reforma e ampliação da unidade terminaram realmente no início do segundo semestre, mas a Secretaria teve que aguardar a ligação externa de energia elétrica por parte da empresa CPFL Piratininga. Agora, esse processo já foi feito e a obra foi entregue.